Bom dia a todos, este é o canal Zé Educando, meu nome é José Rosa e esse canal é dedicado a quatro temas principais, o primeiro é educação de uma maneira genérica, tecnologia da informação, segurança da informação e algumas dicas de livros que eu normalmente faço isso nas sextas-feiras como hoje. Então, a gente inclusive deu o nome desse vídeo, de sexta e de sextou com livros, né? E desta feita eu vou comentar um livro que eu acho assim belíssimo, né? De um autor brasileiro já falecido, mas eu acho também genial. O autor é Paulo Leminski, né? Paulo Leminski é um poeta curitibano, né? Nasceu em 1945, faleceu em 1989, portanto aí perto dos 45 anos de idade. E ele realmente se destaca na poesia nacional em dois ramos, vamos dizer assim, que eu gosto demais. Que é justamente a poesia concreta e o Raikai, né? Eu tive a oportunidade de levar alguns livros dele, né? E gosto muito dos Raikais em especial que ele produz. Ele era também um mestre no judô e aí carinhosamente ele era chamado de o samurai da poesia, o samurai do Raikai, né? Ou o samurai malandro. Dito isto, então, vamos falar sobre o livro, né? O livro é exatamente esse aqui, Toda Poesia, Paulo Leminski. Esse livro, ele é composto não só de Raikais, né? De poesia concreta, mas também até de alguns textos, assim, bastante inéditos, interessantes. E na apresentação, quem faz é Alice Luiz, que foi a companheira dele por todos os anos de vida dele aqui nesse planeta, né? O prefácio é de ninguém menos que José Miguel Wisnik, né? E ainda ao final tem textos, né? De Caetano Veloso, Haroldo de Campos, né? E outros. No final do livro, no apêndice. Paulo Leminski, só lembrando, ele fez também canções que foram interpretadas por pessoas como Caetano Veloso, Neymato Grosso e Itamar Assunção. Então, eu vou pincelar algumas poesias só desse livro aqui com vocês, uma meia dúzia, né? Obviamente, para o vídeo não ficar muito longo. E é mais a título de aperitivo, porque o livro realmente é muito bom. Inclusive, dessas seis, oito poesias que eu vou colocar aqui, tem duas. Uma é espanhol, eu vou rasgar meu espanhol aqui, que eu sei muito pouco. E uma é em inglês, né? Todas pequenas, porque faz parte da característica de Paulo Leminski, isso. A poesia sincrética, né? Como são os próprios Raikais, né? Então, vamos lá. Primeira. Minha mãe dizia, ferve água, frita ovo, pinga pia e tudo obedecia. Segunda. A vida é as vacas que você põe no rio para atrair as piranhas enquanto a boiada passa. Quero a vitória do time de várzea, valente, covarde. A derrota do campeão 5x0 em seu próprio chão, circo dentro do pão. A quarta. Acaso é o encontro entre o tempo e o espaço. Mais do que um sonho que eu conto ou mais que um poema que eu faço. Quinta. O tempo fica cada vez mais lento e eu, lendo, 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 vou acabar virando lenda. Agora vem a em espanhol, né? Que eu acho muito bonito. Curtia, mas muito bonito. Em la luta de clases, todas las armas son buenas. Piedras, noches, poemas. Uma em inglês, a penúltima, que diz assim. Businessmen, make as many business as you can. You will never know who I am. Your mother says no, your father says never. You will never know how the strawberries fields. It will be forever. E aí, para encerrar, gente, uma que eu acho assim muito, muito linda. E é bom mesmo para encerrar esse vídeo. Que é um aperitivo realmente para vocês lerem, né? Quem não leu ainda, essa bela obra de Paulo Leminski. Bem curtinho esse raicai. É o seguinte. Tudo dito, nada feito. Fito e deito. Paulo Leminski. Obrigado por vocês acompanharem até aqui. Por favor, curtam o vídeo. Comentem o que desejarem, né? Coloca o sininho para receber as notificações. E se inscreva no canal se não estiver inscrito ainda. E se inscreva no canal 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 Obrigado.